E os caras mal esperaram 2 meses e já anunciaram outra DLC, cê é louco. Enfim, conheçam a Stellaris Galactic Paragons, a próxima DLC para o Stellaris. Uma DLC que vai fazer o rework dos líderes do jogo. E é uma coisa interessante. E também como centro, eu até zê mecânicas, conteúdos, artes, naves e etc. Tem gente lá na gringa dizendo que essa DLC pode ser do nível de Utopia. Pra quem não conhece, a Utopia é basicamente a DLC mais crítica, mais importante do jogo. Tipo, não compre Stellaris sem comprar ela junto, de nível de importância. Sei lá, não sei se vai ser essas coisas todas mesmo, mas pelo que eu vi, né? Eu li alguns textos, eu vi alguns vídeos e pelo que eu tô vendo, ela realmente pode ser uma DLC muito importante. Porque ela vai mexer nos líderes. Os líderes, eles são uma parte fundamental do gameplay dos Stellaris. Todo e qualquer império, até os impérios colmeia e sintéticos, eles precisam de líderes também. Então, essa vai ser uma DLC que vai afetar realmente o gameplay todo o tempo inteiro. Porque você precisa de líder o tempo inteiro. Os líderes no Stellaris, antes dessa DLC, eles sempre foram uma coisa bem mais simples de lidar. Você contrata um líder, coloca ele numa função, ele tem as habilidades que diferenciam dos outros. Aí eles morrem e você contrata outros lugares. Sempre foi assim. Aí de vez em quando tem um ou outro evento, uma mecânica que envolve você arranjar líderes. Como aquela opção de comprar um cientista muito louco dos curadores, né? Mas os líderes, eles sempre foram algo, tipo, passivo, sabe? Agora vai ter um rework completo do sistema inteiro de líderes. De acordo com o diário, tem como mexer nas habilidades deles, algo que não tinha antes. Também vai ter informação de planeta natal deles, qual a profissão anterior, ética, etc, etc. Vai ter, tipo, uma personalidade pros líderes, entendeu? Algo como no Victoria 3, algo assim, sabe? Algo como no Victoria 3, que os líderes estão lá e eles têm uma personalidade. Eu acho isso muito bem-vindo, especialmente pra quem é youtuber, né? E tem inscritos pra pôr nos nomes, vai ser uma... A minha próxima série de estelares vai ser uma resenha com os membros, viu? Pode apostar que vai. E agora, além do rework dos líderes, também vai ter o conselho. Que é, tipo, um gabinete ministerial dos altos funcionários do seu império e tal, entendeu? Tipo, os ministros de um país. E o chefão, uma das chuvas, sempre vai ser o líder do seu império. Como nesse exemplo do diário aqui, o presidente das Nações Unidas, que é o império nativo do jogo que tá por aí desde que lançou. E aqui os caras fizeram um movimento corajoso. Se eu entendi certo o diário, eles vão tirar aquelas três posições de cientista-chefe de pesquisa e vão fundi-las em um só, o chefe de pesquisa, o Head of Research. E também tem a posição do ministro da defesa, que deve ser algum almirante, general, algo que tu escolhe, algo assim, hein? E esses vão ser os três assentos do Vanillus. E aí quem tiver DLC vai poder desbloquear mais assentos pra personalizar mais o seu conselho. 95, pra ser mais preciso. E eu acho que essa tela vai substituir a tela do governo, que já tem no Vanilla. Porque pelo diário, eles botaram pra cá as agendas, os editos e tal, entendeu? Ou não, sei lá. E é claro que esse sistema de líderes, ele não faz muito sentido pra quem joga de colmeia, né? De mente colmeia. Mas nesse caso, os caras também fizeram um sistema mais ou menos parecido com o conselho, que são os nós, né? Tipo, o nó cognitivo, o nó de expansão, o nó de crescimento e etc. Então tá aí, tá aí. Quem curte, né? Quem curte jogar de meio de colmeia, também não vai ficar de fora do negócio. E além desse rework dos líderes, eles vão expandir os líderes, né? Que agora vai ter os Paragons, que é o negócio que dá o nome da DLC, né? Paragons, é que, cara, não sei exatamente uma tradução pra Paragons. Eu chamaria de herói, né? Herói ou líder, é um líder, sabe? Um herói, pronto. E eles são líderes especiais que vão vir de fora do seu império. Eu gostei desse conceito, um líder que vem de fora. Você já tem isso hoje em dia, né? Tem como você contratar um general de enclaves mercenários, né? Tem como você contratar o cientista dos curadores lá também, né? São basicamente líderes especiais que vão expandir pra você. Eles vão acrescentar dois níveis de heróis, né? Os legendários e os de renome. Os de renome são 16, que eu vou fazer, 16 Paragons. Um para cada ética do jogo. A ética espiritualista, militarista, xenófoba, igualitário, materialista, pacifista, xenófobo e autoritário. E as versões fanáticas delas. Segundo o diário, eles criaram um herói pra cada uma dessas éticas aqui, entendeu? Cada herói tem uma ética dessas. Que é uma ideia boa, né? Uma ideia interessante. No diário, eles até botaram alguns exemplos. Como o Bóren. O Bóren é um cara que é materialista. Mas ele é um materialista normal, não um fanático. Ele, inclusive, é um nativo do enclave dos lixeiros. Que é um negócio que... É um enclave lá, né? Uns caras que aparecem na galáxia, entendeu? Eu acho que eles vão seguir esse padrão. Esses heróis de renome, assim... Eles vão vir de enclave, talvez de império caído, entendeu? Sei lá. Algo assim. Dos clãs saqueadores, talvez. Talvez, talvez. Tipo um general ou um almirante dos clãs saqueadores. Ele pode ser da ética militarista. Ou todo militarista fanático, né? Um dos dois. E CNQ... Eu acho que eu tô deduzindo, né? Se aparecer mesmo algum almirante com a ética militarista de algum clã saqueador de origem, né? Você me dê um like. Dê um like nesse vídeo aqui, se você aparecer. O que eu sei com certeza é que eles botaram um outro exemplo. Que é a Vassos. Uma governadora que já é da ética pacifista, entendeu? Inclusive, quando eu bati o olho, eu lembrei na hora da rainha me dala. E depois deles, tem os Legendary Paragons. Que vão ser só quatro. Um e cada um com uma lore própria, habilidades, entendeu? Ou alguma coisa única mesmo. É legal que no diário, eles disseram que eles preferiram fazer só quatro. Pra representar os quatro aspectos dos estelares. E do gênero como um todo. O 4X, né? Que é a Expansão, Exploração, Exploit e Exterminate. Vai ter um pra cada um desses. Que é muito massa, né? Gostei. Enfim, fora essas coisas principais. A DLC que vai vir junto com a atualização grátis. Vai ter outras coisas extras, né? Como AgroPriar, Exércitos Automaticamente. Que eu dou graças aos deus e da estratégia por terem feito isso. Agora tem designação da sua capital. Que antes não tinha isso, né? Agora tem como você definir sua capital como uma capital forja. Que eu vou mudar no exemplo. No exemplo astrondoso que tá aqui, né? Tem agora o editor de setor. Olha que massa. Agora tem como você botar e tirar sistemas de um setor. Tem também mais tradições e mais origens. Que isso aí já fica em outro diário. Que a gente pode falar depois, se der, né? Mas a coisa que pra mim é a mais importante. Dada a DLC inteira, né? Não tem nada a ver com líder, nem nada. É bombardeio orbital. Agora você... Primeiramente, O combateio orbital vai fazer muito mais estrago daqui pra frente. E agora você pode bombardear um planeta até ele se render. Antes que não tenha isso. Antes você podia atacar bomba em cada metro quadrado de um planeta. Que ele nunca ia se render. Era a mecânica do jogo. Agora você pode... E eu irei fazer isso nas próximas séries. Nos próximos vídeos. E eles disseram também sobre mudanças no combate terrestre e tal. O combate espacial também. Que agora vai ter mais dano colateral dos planetas. Nas invasões planetárias lá. Mas aí já é um outro tópico que a gente pode tratar depois. Se der, né? Se der. Porque eu não sei se vai dar tempo de falar mais tarde das outras coisas. Porque, afinal, cara... Os caras anunciaram essa DLC aqui em cima da hora, viu? Semana que vem. Dia 9 de março que vai lançar isso aí. Os caras... Sei lá. Acho que os caras anunciaram em cima da hora. Ou mais também porque eu tô com pouco tempo, entendeu? Pra poder fazer esses vídeos aqui. Procurar informação e tal. Porque demora mais pra fazer esse tipo de vídeo aqui, entendeu? Mas a gente já falou do principal. Do principal. Que é o rework dos ladders. Que promete mesmo ser uma atualização muito grande. E naturalmente eu hei de trazer esse negócio quando lançar. Pode apostar que eu vou. Enfim. Valeu, falou. E até a próxima. E este vídeo foi possível graças aos membros do canal. O funcionário público do Capistão. Blue 3. Blitz O'Dotter. Dictator. Cauê. Peter. Piloto Russo 57. Garay Youtube. Monaquista 02. Pirates. Hats. Darth Mikhail. Gabriel Spileri. Sky. José Almeida. Pedrinho. Glory History. Deathcon. Abacatinho. E o Boi Polonês. Aproveite e seja um membro você também. E o Boi Polonês. Pode apostar aqui um tempo. Certo. E o Boi Polonês. Tchau, tchau.